Tem uma passagem na vida do Sr. Han, relacionada à mãe dele especificamente, que ele achava a mãe dele mais inteligente do que o pai. Essa fala dele aí está indo nessa direção, porque ele falou muito disso, muitas vezes. Que o pai tinha o conhecimento dogmático, era teólogo, padre, o diabo a quatro, e a mãe dele era uma mulher muito menos informada, mas que ele entendia que era muito mais inteligente do que o pai, justamente porque tinha um conhecimento popular, antigo, encarnado nela. E aí ele conta, certa feita, que o Sr. Han teve um período em que ele tinha muita insônia, passava noites inteiras acordado. E aí um dia ele vem de uma dessas caminhadas de manhã cedo, se joga no sofá da sala e fala, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a mãe dele, que já estava acordada fazendo mil coisas, vira para ele e diz, se eu soubesse que você ia me sair desse jeito, eu te abortava. E aí ele fala que com essa fala, a mãe dele libertou ele daquela pseudo-agonia que ele vivia, porque ele percebeu que ele só existia porque ela resolveu não abortar ele. Ou seja, ele era fruto do acaso, de certa forma, do acaso da opinião dela, podia ir para cá ou podia ir para lá. Então, ele entendia que o conhecimento, digamos assim, oficial que o pai tinha como padre formado na igreja ortodoxa, o pai entendia muito menos das coisas e da vida do que a própria mãe dele, que não tinha formação nenhuma. Agora, do ponto de vista do conhecimento moderno, por moderno eu quero dizer científico, tecnológico, às vezes esse conhecimento ancestral não vale nada. Mas a verdade é que a modernidade, isso que tem uns 200 anos por aí, baseado em técnica e ciência, não valoriza nada do passado. Isso está se perdendo, exatamente, não valorizamos. Mas quando isso se perde, perdemos o que junto? A gente está perdendo, na realidade, quem nós somos, certo? A gente está perdendo um conhecimento, uma disposição para a vida concreta à sua volta. A gente está perdendo a possibilidade de enxergar o mundo e as pessoas, não só como elemento de ganho, lucro, resultado. A gente está perdendo a possibilidade de viver de uma forma em que você não seja obrigado o tempo inteiro a ser objetivo e eficaz, certo? A gente está perdendo tudo aquilo que um coach acha que não vale nada. O conhecimento te traz felicidade? A mim, pessoalmente, sim. Sim, inclusive porque eu escolhi a filosofia contra uma outra profissão. Então, eu sou feliz daquilo que eu faço, no dia a dia, no exercício. Que nem aqui, me divirto. Agora, ao mesmo tempo, quando você acumula uma quantidade sistemática e sistematizada de conhecimento, de leitura, de repertório, primeiro você pode virar muito cético em relação a muita coisa, porque você percebe que muita gente, às vezes, acredita em coisas simplesmente porque leu menos livros, para usar uma expressão de clichê. Então, dá plenamente para entender o que significa a frase ignorância é uma bênção. Porque, quando você acredita, tudo bem, se você fizer faculdade, você pode ganhar mais. Isso parece ser pura verdade. Agora, acreditar simplesmente de que você fez faculdade e você tem um conhecimento sistemático sobre alguma coisa, que você vai ser mais sábio, que você será uma pessoa mais honesta, nada a ver. Com honestidade, então? Nada a ver. Você pode ser a pessoa com 500 doutorados, 500 mil livros e ser uma anta para um monte de coisa. O que não justifica não saber nem ler e escrever, né? É importante fazer esse disclaimer. Não, não, não. Pode ser.